Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a vítima caída no chão, sendo socorrida por terceiros que passavam pela rua. Isso porque o motorista do veículo que se envolveu no acidente se evadiu do local sem prestar socorro. O fato aconteceu na Avenida Xingu, uma das mais movimentadas de Xinguara, sul do Pará. O homem que fugiu do local não estava sozinho no veículo. Sua companheira, que estava no banco do carona, desceu do carro com o intuito de prestar socorro à mulher que estava ferida. O motorista começou uma discussão com a companheira para que os dois se evadissem do local. A mulher se negou a fugir, momento em que o homem acelerou o carro, deixando-a para trás. Após a colisão, outros condutores seguiram o carro com a intenção de registrar a placa do veículo que empreendeu fuga. Ao tomar conta do ocorrido, nossa equipe de reportagem encaminhou as imagens à polícia, a fim de auxiliar nas investigações.